Eu vou saber de parabenizar a sua atitude, Mário e Priscila. Disseminar o conhecimento financeiro de maneira extremamente acessível, que bom. Fico feliz que me dá muito prazer, tá? Eu gosto mesmo. Eu mandei até no e-mail esses dias aí, não sei se vocês já estavam ali, que uma vez uma pessoa me mandou um e-mail, eu respondi duas horas da manhã, ela falou que você não tem nada para fazer. Pô, mas como não tem nada para fazer? Eu estou aqui me divertindo, mandando e-mail e fazendo conteúdo disso aí. Eu gosto disso, ué. Para mim não é um trabalho, é um prazer. Então, que bom que eu junto as duas coisas, o lazer e o trabalho é a mesma coisa. E aí não tem começo nem meio nem fim, vai eternamente. E a família tem que aguentar isso, mas é assim. E dizer que tenha assistido semanalmente os conteúdos do blog, as aulas têm sido muito úteis, fico muito feliz. Sou profissional liberal, casamento em sentimento, desejo montar um plano de investimento comigo e minha esposa. Temos dois fogos distintos, queremos fazer uma reserva para puxar um estágio internacional de dois, três anos, não tem risco. E se é internacional, vale a pena, aí, nesse caso, começar a dolarizar isso. E queremos obter nossa dependência financeira em 25 ou 30 anos, nosso plano de longo prazo. No torno de curto prazo, estamos pensando em poupar algo em torno de 8 mil, 8, não, 80, dos quais já temos 15, e estamos pensando em colocar em fundos DI. É, para começo é isso aí. Enquanto que o rendimento financeiro que precisamos obter para a nossa dependência financeira, seria ter mau retorno nos investimentos em torno de 15 mil por mês. Espera aí, quanto que o rendimento financeiro que precisamos obter para a gente seria ter um retorno mensal dos investimentos em torno de 15 mil por mês. Tá, perfeito. Nosso perfil de investidor, baseado no questionário que ela preencheu no blog, é moderado. Gostaria de saber suas sugestões em relação a tipos de investimento para o nosso perfil, tanto no curto quanto no longo prazo, produtos mais atrativos nesse rol de investimentos e métodos financeiros mensais que devemos cumprir. É, aí, Mário e Priscila, obrigado pela pergunta, pergunta sensacional, planejamento feito. Olha essa pergunta aqui. Isso aqui é para você tirar uma foto e colocar no livro e falar aqui. Se tem alguma coisa de orientação de investimento, ela tem parte dessa pergunta. Não tem pergunta de produto aqui, tem pergunta do plano de vida. Para esse plano de vida, ah, o meu plano de vida é ficar num barco tomando caipirinha com 50 anos, de 50 até 100. Ah, quais são os produtos adequados para isso? Não é o que rende mais, é o que rende menos. Quais são os adequados para isso? Então, parabéns, Mário e Priscila, porque essa pergunta é a que me faz ficar assim, pô, nas nuvens, né? Que legal essa pergunta. Agora, por outro lado, eu não tenho como fazer a análise toda por esse meio. Quando você, o perfil, ele te dá a noção de risco, porém os investimentos são decididos por montante, prazo e risco. Então, isso vai definir o que é curto, o que é médio, o que é longo, as proporções disso, e o montante, ele é fundamental, porque às vezes você não vai dividir se você tem pouco, digamos. Então, aí a segunda parte, é quando você pede lá o nosso serviço de assessoria, que a gente já dá um feedback imediato, que a gente criou um modelo de perguntas que é direcionada, tá? Muita gente fala assim, nossa, mas suas perguntas não colocam vários fatores da minha vida. Não, porque na verdade a escolha de investimento só visa determinar o montante, o perfil de risco e o prazo. É isso que define a escolha de um produto. Então, ah, mas eu vou viajar, eu tenho um plano de casar em dois anos. Ah, então isso é prazo, investimento em dois anos, baixo perfil de risco, qual o montante? Ah, isso, então pode ser tal investimento. Entendeu? Então, sempre vai cair montante, perfil, rico e coisa. Ah, não, mas a minha realidade, porque, assim, a gente gosta muito da nossa própria vida e a gente se valoriza. Então, todo mundo, né? Estou falando assim, a gente enquanto pessoas, não estou falando eu, André. E aí, nessa situação, a gente tende a achar que a nossa vida, ela tem necessidades únicas, só nós vamos fazer aquilo ali. O que é verdade, né? Porém, imagina se o mundo dos investimentos fosse criar um produto para cada pessoa exatamente. Então, o que ele fez? Pô, beleza, vamos. Vamos criar os produtos baseados em três parâmetros. Perfil de risco, prazo e montante, né? Então, em cima disso, você monta a carteira. Então, quando você faz esse processo, que é um processo, assim, que, inclusive, tem gente que fala assim, ah, mas isso é automático. O que é automático? Porque, antigamente, você fazia, você ia lá numa reunião com o planejador financeiro, eu mesmo fazia assim, você ia lá, conversava duas horas com ele, ele anotava 100 mil coisas, para no final, ele chegar e falar, bom, beleza, qual o montante, qual o perfil de risco e qual é o prazo. Ele tinha que extrair isso dali. E aí, ele pegava e extraía aquilo ali, e ele ia pegar e colocar num sistema para rodar, para automatizar isso. Então, o que nós fizemos foi automatizar um processo braçal que ganha tempo para o investidor e ganha tempo para a gente. É lógico que, quando você vai, pega a nossa assessoria, você já recebe o link de acordo com o seu patrimônio para preencher perguntas e já recebe uma primeira sugestão de investimento. Automático, na hora, pode ser sábado, domingo, meia-noite, seguir. Depois disso, você vai tirar as dúvidas com a equipe de assessoria para fazer alguns ajustes. De repente, ah, não, mas tal coisa não ficou captada, então, vai aumentar um pouquinho a proporção em curto prazo, ou diminuir, aumentar de médio, ou diminuir ou aumentar de longo. Entendeu? Então, aí é o ajuste fino da carteira. Mas é a forma como eu acho que você deveria fazer que nós poderíamos se ajudar nesse caso. Eu não consigo fazer isso aqui e agora, porque tem perguntas lá que eu não reproduzo com o seu e-mail. É insuficiente. Na verdade, tem mais informações no seu e-mail do que é necessário para escolher os investimentos, mas não tem as outras que seriam essenciais. Beleza, Mário? Mas eu fiquei muito feliz. Quero dizer para vocês, Mário, Priscila, que eu fiquei muito feliz com o e-mail de vocês. Esse tipo de e-mail que, assim, é por aí. É o investidor. Daí o investidor, os produtos, consequência da sua vida, do estágio internacional, do plano de aposentadoria, e tudo mais. É isso. É isso aí. Parabéns. Adorei a pergunta. E acho muito difícil que eu vá ver outra pergunta tão cedo, com o tamanho da felicidade que eu recebi essa pergunta de vocês. eu vou ver outra pergunta. 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 Eu vou ver outra pergunta.